A Esther não foi conhecida pela igreja, Esther não foi batizada nem foi apresentada. No enterro dela eu não pude realizar, tentei, mas os familiares então depois não quiseram receber a mim como pastor. Mas ela foi salva pelo sangue de Jesus. Você está numa situação pior que a Esther? Eu não quero comparações, mas por acaso você está? Tem algo assim que te prende tanto? Que te impede tanto? É tua vida e é simples. É simples. Vocês acham que é fácil estar aqui às cinco da manhã? Hoje eu encontrei o meu amigo aqui, correndo. Cara, você não consegue correr? Você é um dos que eu vejo o semblante mais cansado aqui, eu já te falei isso. Nós fomos a madrugada orar. O pessoal que vem de manhã aqui, vocês conseguem dar um cochilo durante o dia? Hã? Não, né? Não é fácil. Dá vontade de ficar dormindo. Dá vontade. Falar a verdade? Eu fui o primeiro a sugerir para as seis. Que é para eu dormir um pouquinho mais. Estou cansado também. Mas vamos colocar limite, gente, nisso. Vamos colocar limite nas coisas. Tem que ter limite, ora. Vai ficar assim, largado? Não, não tem nada a ver. Eu não estou te julgando em termos de vaidade e de cobiça. Mas não tem limite isso. Não tem critério. Deus não é o Senhor da tua vida. Pode perder a salvação. Por isso. Vale a pena? Enquanto o contrário está acontecendo. Pessoas estão libertas. Sendo libertas na última hora. E olha, não é fácil, viu? Não é fácil. Há quem pense que é melhor ficar curtindo para na última hora. Não cai nessa bobagem. Porque o inimigo, às vezes, tira, age de uma maneira inesperada. E nós vamos sempre colher o que nós plantamos aqui. O que você quer plantar aqui nessa terra? O que você quer semear aqui? O amor? Você quer semear o bem? Tem famílias aqui? Será que tem famílias aqui? Marido, mulher. Eu quero pedir que marido e mulher, se estão longe, fiquem juntos agora. Se mexam. Se estão longe, vão ter que se virar agora. Vai para junto da tua esposa. Filhos, estão perto dos pais ou estão longe? Fiquem próximos. Une a família agora. Vamos lá? Rapidinho. Dá para unir a família agora ou não dá? Então, bicudo os dois, se resolva agora. Simples, gente. Simples. Família. Aí está um valor tremendo, não é? É ou não é? Família. Presta atenção. Atenção. Maridos. Toca o telefone. E falam assim. Tua mulher foi sequestrada, bicho. Quanto você paga por ela? Hã? Vocês, hein? Vão dar risada? Tá bom. Mulheres, agora, vamos a forra. Toca o telefone. Seu marido foi sequestrado. Quanto que ele vale? Um real e cinquenta centavos. Misericórdia. Amor, não. Mas isso, não. Agora, preste atenção. Tudo vai mudar agora. Olha só. Toca o telefone. E dizem assim. O seu filho. O seu filho foi sequestrado. Quanto vale o seu filho? Muda, né? Nosso filho. Deus entregou o seu único filho. Por amor a mim e a você. Um resgate, gente. A sua família e a minha. Estava escrito. Que ela sofreria tanto, tanto, tanto. Que a minha família e a sua não iriam aguentar. E aí Deus falou. Eu não quero isso. Jesus morre por eles. Vale a pena. Vale a pena. Aceitar o sangue de Cristo. E ver as famílias restauradas. Amém? Fique ao lado da sua família ainda. E ouça. Destino. E louvor a Deus. Eu ainda quero fazer uma oração especial para vocês. A oração especial para você. A oração especial para todos os seus filhos. O caber, sabe? O hげ são de todas as suas filhas. A ouça. Sonhos que se tornam real Planos são entregues em suas mãos Só há um caminho, só há um homem Que pode fazer de você vencedor Cada lágrima que cai dos olhos Ele vem paciente e enxuga Cura a mente, cura as feridas que a vida deixou Quando tudo falhou Quem pode abrir teus olhos? E arranca toda a culpa do coração Entregue tua vida Entregue o teu ser Jesus Um milagre em você Ele diz Teus anseios são os meus Teus problemas também são os meus Deus A tua vida É minha vida De te cuidarem De te cuidarem Nunca te deixarem Quem pode abrir teus olhos E arranca toda a culpa do coração Entregue tua vida Entregue tua vida Entregue o teu ser Jesus 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 Um milagre Jesus Um milagre em você Jesus Um milagre em você Jesus Um milagre Jesus Jesus Um milagre Um milagre em você Jesus, um milagre Entregue tua vida Entregue o teu ser Jesus, o meu Jesus Um milagre em você Entregue tua vida Entregue o teu ser Jesus, um milagre em você Eu milagre em você Eu não podia encerrar Sem lembrar de um sutil e perigoso De uma sutil e perigosa vaidade e cabeça